E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês algo bem legal, como ganhar dinheiro com o seu Facebook, existem diversas maneiras e formas de fazer isso, mas vou mostrar duas que eu sei que funcionam e são empresas que vão realmente te pagar, não vão ficar segurando seu dinheiro ou fingir que vão te pagar, mas não pagaram, enfim, são dois serviços bem parecidos, que é esse site aqui, o Short, e tem aqui o AdFly, tá bom? O link de cada site na descrição, pra quem quiser conhecer e começar a usar, então vou apagar isso aqui, como é que funciona? Você, por exemplo, vou fazer um post no Facebook hoje, na minha fanpage, no meu perfil, no grupo, enfim, no que for, no lugar de eu simplesmente colocar o link que vai direto pro meu post, o post que eu fiz lá no meu site, no meu blog, ou o link do vídeo que eu fiz lá no meu canal, ou o link de algum vídeo, ou post de alguém, que eu quero divulgar, eu coloco o link do AdFly, quando a pessoa acessar esse meu link do AdFly, automaticamente vai aparecer uma propaganda pra essa pessoa, tipo isso aqui, ó, vai abrir aqui o AdFly em cima, embaixo é uma propaganda, e essa empresa aqui, que tá aparecendo aqui embaixo, é uma empresa que tá pagando pro AdFly, então parte do dinheiro vai pro AdFly, e parte do dinheiro vai pra você, que tá, vamos dizer assim, divulgando o AdFly, tá bom? Então ele promete aqui, ó, a cada 10 mil acessos, 5 dólares, tá bom? É mais ou menos aí, atualmente tá dando uns 50 centavos de dólar a cada mil, quando você começa aí, tem bastante links e tal, e começa a aumentar o número de acessos, às vezes sobe pra 60 centavos de dólar, é, a cada mil visualizações, tá? Atualmente tá mais ou menos isso. Então é extremamente simples de usar esse, é, serviço aqui, tá? O AdFly. Vem aqui, coloca o link, tá? Eu tenho só pra vocês como é que funciona, ó, deixa eu pegar o link aqui, é, deixa eu voltar aqui na página inicial, beleza, você coloca aqui o link, encurta aqui o link, ele pode só copiar e divulgar aonde você quiser. Aqui embaixo tem um controle bem legal, ele mostra aqui, por exemplo, quanto você ganhou no mês de fevereiro, né, quantas visualizações você teve no total aí das suas páginas, do AdFly, você pode também ter um controle por mês, aqui ele mostra os acessos diários e quanto você ganhou por dia, o CPM, né, no caso, atualmente tá entre 50 e 60 centavos de dólar, e aqui ele mostra os seus, é, links mais acessados, que mais deram dinheiro pra você, tá? Muito legal mesmo. Tem em português também, é, de Portugal, então fica fácil de entender aqui todo o site. O segundo site é esse daqui que eu falei antes pra vocês, ele é bem parecido com o AdFly, a diferença é que ele tem um visual mais profissional, tá? A página é mais bem construída, mas funciona igualzinho, tá? Você vai encurtar o link aqui, vai aparecer uma propaganda pra pessoa, o site aqui, né, a empresa que vai ganhar dinheiro, e você também vai ganhar dinheiro, tá? Atualmente aí, ó, eles mostram os números aqui, tem quase 500 mil usuários, a quantidade de links importados, é, quase 5 milhões de cliques hoje nos links que a galera compartilhou, e aqui é bem tranquilo, você vai clicar aqui em cima, ó, login via Facebook, e vai logar via Facebook, caso você já tenha se cadastrado no site, tá? Se você, no caso, trouxe, vem aqui e clica em Join. Depois de clicar em Join, você vai clicar no botão do Facebook e vai entrar com a sua conta do Facebook. Então, como eu falei, é bem parecido, você vem aqui e coloca o seu link, encurta ele, tá? Ele vai gerar um outro link, você vai copiar esse link e vai divulgar pra pessoa que você quiser lá no Facebook, ou num post, enfim. E aqui também você tem um controle de tudo, tá? Por exemplo, quanto você tá ganhando, quantos acessos teve no dia, tudo mais. E lembrando que todos os pagamentos são feitos aí através do PayPal, tá? Quando você chega num número X de dinheiro, eles te pagam, no caso o AdFly é 5 dólares, Então, por exemplo, se tiver uns 5 dólares, automaticamente eles já enviam pra você o dinheiro no PayPal, tá? É todo mês eles enviam pra você, não é um saque que você solicita como no PayPal. Tem um dia certo que eles enviam a grana pra você, é um pagamento certo. Então, é uma ferramenta tranquila, tá? Você não precisa colocar um banner lá no Facebook pra você clicar ou algo do tipo. A pessoa vai acessar o conteúdo normalmente que ela já ia acessar, mas, né, gerando uma grana pra você. Claro que cada acesso não gera muito dinheiro, pra você ter uma quantidade interessante por mês. Você tem que ter muito acesso, muitos cliques. Mas se fizer um trabalho focado, com certeza você consegue tirar uma grana aí, alguns dólares, pra sacar diretamente na sua conta do PayPal. Tá bom? Então eu vou deixar o link de cada site na descrição. Conheça aí. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.